Olá, seja convido novamente, telespectador da TV Horizonte, estamos preservando a saúde dos nossos colaboradores, dos convidados, e espero que esse segundo bloco do programa te encontre, telespectador da TV Horizonte, telespectadora em paz e em saúde. Fred, agora sim, fazendo a sua presença no programa, a tessitura desse nosso debate, Fred, eu tenho só 40 anos, eu sou do final de 79, então se você me perguntar se eu me lembro da Guerra Fria, uns 11, 12 anos, eu me lembro da queda do muro de Pequim, um perubial, fantástico, mostrando o muro ali atrás. Eu já começo a me lembrar de forma muito clara do plano real, eu não me lembro daquela década de 80 horrível de decréscimo econômico, a década perdida dos anos 80, mas eu me lembro onde eu estava quando aconteceu o 11 de setembro, já estava com meus 21 anos de idade, eu estava em casa uma quinta-feira na hora do almoço, antes de ir trabalhar, voltando da faculdade. Fred, o que vai ser, na sua opinião, os desafios dessa pandemia de Covid-19 para essa população que está sofrendo agora? Desde o empreendedor, que o Paulo, no setor de alimentação, estava dizendo, ou do cidadão comum, que está privado de cinema, de shopping, de eventos culturais, eventos sociais? O que para você tem sido a observação da pandemia? Bom, primeiro, o que é muito importante ter direito é que você pode socializar mais parte do ser humano. Como a gente tem sido a história, mas isso mostra que para muitos seres humanos, o estar junto com a história socializando é tão importante da conexão quanto, por exemplo, o alimento. Então, isso é muito importante. O custo de vida, o que vai levar a consideração, é como vai acontecer entre o novo reino contra, eu moro em Natal hoje. Cidade linda, Fred. Cidade linda, e a gente fala quase três, a gente está com agora, o que está na cidade do Rio de Janeiro, está ativa de 30 metros quadrados, só para ficar eu com a questão de olhado, e o que a gente vê na população, uma população que faz a êxito de estabelecimento, porém uma outra, uma boa parte, uma maior parte, é a êxito mesmo. E isso vai se organizar tudo o empreendedor, o que tem uma tarefa, um órgão, etc. Isso agora não é só, nem a visão com o marco ou com o produto. Quer a viva, a gente vê o grande produto do único grupo, que estão com o marco, o que é o trem de Horas, é, primeiro, garanter a segurança do развитivo, então quando você aí revere a empresa, a CIDH, a curva tem que estar seguida, tem que estar ativa, a questão de uma coisa não é uma casa, então o FHS, a plataforma de investições, a cidade da prioridade de um filho, comunicar isso, porque quem está em casa, ele tem duas coisas, ele está procurando conveniência, facilitar a vida dele, por isso o fiscal está tão forte, o principal ele não vai continuar forte, então eu que sou um estabelecimento público, agora eu tenho um desafio, por que que alguém que pode comprar através de um aplicativo não vai querer vir a ser na estabelecimento? Um balunço está vendo que a segurança é uma das setores, né? Então não vai ficar seguro, tem que parar de ser seguro, esse é um grande desafio. Para o consumidor, a gente tem também alguns pontos que estão fora de uma legada, que é a busca do mercado de uma criança, né? O consumo ali mais próximo de casa, menos deslocamento, aumenta aí na visão do consumidor o mínimo e risco, lugares que menos aglomeração, e aí a gente tem esses lugares, como é que eles vão se formar, se ele está mais distante, como é que eu posso fazer um filho que queira, mesmo que ele vá e até mais para a gente. Então a gente tem visto aí, por exemplo, a busca por mais alimento saudável, por mais exercício físico, o digital realmente vindo para fazer parte com um meio aí de ligação, de conexão, com outras coisas, então com certeza vai haver muito mudança, tanto o empresário que está preparado, como também que é o consumidor que vai ajudar na verdade, né? Normalmente acompanha aí os atos lá de espírito e o comportamento do consumidor. O grande ponto do ato, né, que eu como contentei muito, é que a gente precisa aprender na velocidade daquilo. A gente precisa aprender na velocidade do consumidor. E esse muito perguntado se a pandemia acelerou o futuro do país, do Brasil, porque muitas dessas pessoas, eu vi isso no meu negócio, foi deixando um pouco mais para eles, porque a gente não via com os três seminários, e quando a nossa pandemia, seja livre, seja entregue, seja digital, né, a gente já via, no segundo, aí, então, saiu o nosso radar, a gente tornou um aplicado que, no final, a gente fechava aqui. Entendi. E a questão de ver o seu negócio, que continua relevante para o que ele é, sabe, cara? Essa questão de uma frase do Jay Bé, um cara que eu conheço, que eu gosto muito de ouvir assim, hoje, todo o negócio do seu mercado, porque a gente está reconstruindo o seu negócio, para ver se ele continua relevante para esse novo mundo. Perfeito. Doutor Carlos, eu queria colocar agora o senhor, numa conversa bacana, a partir até mesmo disso que o Fred colocou, a pergunta vai ser bem direta. O Rio Grande do Norte, ele tem, talvez, Fred, um dos interiores, Natala já é uma cidade linda, mas talvez um dos interiores mais lindos de praia do Brasil, de São Miguel do Gostoso à Pipa. Doutor Carlos, está na hora de pegar um voo em Confins e curtir as férias em outubro no litoral lindo do Rio Grande do Norte? Bom, em outubro pode ser. Nesse momento, o Rio Grande do Norte, ele tem uma situação epidemiológica não muito confortável, principalmente Natal. Eu tenho aqui na minha frente os dados de Natal. Natal teve 825 mortos por milhão de habitantes. Isso é muito preocupante, a situação foi muito grave por lá. Tem sido grave. Então, eu acho que em outubro pode ser que essa situação tenha melhorada. Mas, certamente, se você alugar uma casa, uma casa afastada, eu adoraria fazer isso. Sou emocionado por Natal também. Então, se você mantiver o seu grau de distanciamento social e regras básicas que o Fred estava citando, com certeza a segurança que você tem, que Natal é de segurança, você vai ter em qualquer outro lugar. E, doutor Carlos, o sorriso que o Paulo colocou significa que o aluguel dessa casa é distante. Ô Fred, ali perto do barraco de aerobas... Essa é uma maravilha. Você conhece mesmo, né? Conheço mais, mas eu gosto muito. A Brasel Potiguar, doutor Carlos, provavelmente ia ficar bravo. Por isso que o Paulo fez esses símbolos, porque ele não concordava. Eu queria colocar vocês dois agora. Bom, mas antes que o Paulo discordar, eu tenho que fazer algumas observações de enrolação com o que ele disse. Perfeito. Eu não represento aqui, nesse evento, a Prefeitura de Belo Horizonte, mas todo mundo sabe que eu participo do comitê que assessora a Prefeitura e assessora o prefeito, particularmente. que nós falamos, né? Mas, só algumas correções. Belo Horizonte tem 198 mortes por milhão de habitantes, na Curitiba tem 257, Florianópolis tem 92 e Porto Alegre, 198 mortes por milhão. São dados da semana passada. Nós sabemos que a epidemia evoluiu de forma diferente, em um ritmo diferente, em diversas regiões do país. Nesse momento, ela chega no sul, com mais força, e nós estamos vendo um drama enorme que está sendo vivido em Santa Catarina e em outras cidades. Um aspecto de qual eu chamo de atenção, que é a abertura de terapias intensivas, não se coloca como único critério de ocupação de terapia intensiva para abrir comércio, hipótese alguma. Abrir terapia intensiva, você abre na medida que você vai tendo uma pressão na própria epidemia. não é fácil você abrir leito de terapia intensiva. Leito de terapia intensiva, você precisa, para formar intensivistas, tanto fisioterapeutas como médicos, são três anos de residência, geralmente depois de três, de clínica médica, ou de cardiologia, ou seja, é uma especialidade. O fisioterapeuta que trabalha nessas unidades, é uma especialidade, o fisioterapeuta respiratório para trabalhar no UTI. Então tem um índice que é o R0, o R0 que é a velocidade e progressão da epidemia. Se você abre e promove a geração de pessoas no momento em que o R0 está em aceleração, você está expondo a essa população ao risco absurdo e inadmissível do ponto de vista de saúde pública. Então, os momentos são diferentes. Cidades que abriram muito precocemente, como Rio de Janeiro, por exemplo, tem 1.209 mortes por milhão de pessoas. Isso é uma irresponsabilidade total, isso é um fracasso total. São Paulo mesmo, São Paulo tem 754 óbitos por milhão de pessoas. Durante um intervalo eu vou pegar uma foto lá do Barracho de Everolas, que é um lugar lindo. Recomendo para você, telespectador do Horizonte Debate. Voltamos daqui a pouco e fique conosco. Tchau. 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 Tchau.